Boa noite, amigos. Aqui eu sou o Aluno Mateus Chibusto, canal Ciquetum. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no meu canal, que deem o like, que sejam membros de nível 3 aqui desse canal e que rezem por mim, certo? Sejam membros de nível 3 para que sejam membros do nosso curso de sobrevivência intelectual. Então, vejam que o Francisco, recentemente, recomendou aos bispos italianos que não aceitassem seminaristas homossexuais, dizendo que já tem, ele usou lá um termo que tem muitas traduções para o vernáculo português, mas já tem, entre parênteses, demais nos seminários. Escolham aqui o termo que vocês acharem mais apropriado. Tem vários. Um termo expletivo. E nisso aí, ele também falou há alguns dias, ou foi depois ou foi antes, que fofocar é coisa de mulher. Bem, em primeiro lugar, né? Bem, ele tem razão, em primeiro lugar, né? Por ter dito isso, tá? Ele tem razão. Ele tem razão, de fato. De fato. Mas, enfim, guardado esse ponto, vejam, você tem nisso aí alguns movimentos de ações do Papa e de declarações do Papa que tem um teor conservador. A própria declaração dignitas infinita, apesar de ser um texto muito confuso, toda essa rearticulação da teologia moral católica para um eixo fenomenológico-antropológico é um negócio confuso, certo? Mas ela tem teor mais conservador, de fato. Agora. Agora. Seguinte. Mas, de fato, você tem várias movimentações que vão na convergência de uma agenda revolucionária. Por exemplo. O Papa Francisco ele permitiu a bênção a uniões de casais do mesmo sexo. Alguém pode até querer, certo? Fazer mil argumentações, certo? As palavras do Papa foram essas. Ele mesmo disse que não. Eu não permiti a bênção a uniões. Eu permiti a não ser o quê. Um negócio muito ambíguo e criando supostas diferenças que não existem. Não é porque na clarificação eles dizem que existe essa diferença que existe o fato. E ainda que essa declaração aí seja plenamente esteja em total conformidade com o magistério da igreja e com a teologia moral da igreja ainda que essa declaração seja perfeitamente ortodoxa isso não muda o fato de que ela está inserida em uma agenda revolucionária. Quem ele vai permitir esse negócio que era proibido em face a um cenário geral de desagregação de desagregação dos costumes? A mesma coisa vale para Amores Letícia. Também. Olha, graças a Deus que esse negócio de Amores Letícia não pegou no Brasil. Graças a Deus. Porque no Brasil a mancebado ainda tem medo de cungar. Eu espero que continue assim por muito tempo. Eu me lembro do Dom Valfrido que ele tinha quando apareceu o divórcio ele mandou que todos os padres de Sobral dissessem na hora da cunhão quando fossem entregar não vote no amancebado não vote no amancebado porque havia um candidato divorciado candidato, claro, perdeu. Então então Papo Francisco muitos movimentos dele foram no sentido de conformidade é uma agenda revolucionária ele permitiu por exemplo que o padre James Martin fosse a uma audiência privada lá no Vaticano uma audiência privada excepcional sem passar por todo o protocolo o procedimento porque isso em vários outros conversos não dá o padre James Martin para quem não sabe ele é o padre que defende o homossexualismo está defendendo agora até aborto para vocês terem uma ideia ele já defende no começo até pouco tempo atrás ele era contra o aborto agora ele já é a favor o roler do Luxemburgo já defende abertamente uma posição contrária da igreja quanto a homossexualidade e tudo isso você teve a supressão da missa tridentina alegando o medo dos conservadores supressão parcial é verdade e que até que teve poucas consequências práticas é verdade é verdade não teve todo o alcance que poderia ter agora isso se encaixa numa agenda revolucionária você teve casos de eremitas da Escócia três eremitas que foram expungados com suspensão da excomunhão reservada a ser apostólica por eles criticarem o papo três eremitas lá da Escócia que viviam lá isolados eles tinham lá um blog na internet alguma coisa assim onde eles criticavam o papo certo ou seja você tem um agente revolucionário e não são algumas poucas declarações que faz certo parece bem claro que o papo Francisco foi cooptado em algum momento o que se pode discutir é quando é quando certo apesar de que eu acho que isso aí é um terreno particularmente infrutível mas em alguns momentos certo em algum momento em algum momento foi cooptado por uma unidade de ação revolucionária que é de quem pessoal do setor americano da companhia de Jesus certo que é notoriamente herético certo não dá pra esconder aliás os americanos tiveram um papel corruptor na companhia de Jesus desde a presença do John Courtney Murray né que era um homem da fundação Rockefeller fundação Rockefeller ela se trona a companhia de Jesus americanos e a companhia de Jesus americana hoje certo é um troço cooptado por discípulos de uma teologia da libertação degenerada certo porque assim como nas pautas revolucionários no geral no marxismo em geral e nos paramarxismos em geral esse termo é meu podem usar certo assim como os paramarxismos em geral você teve um deslocamento da política econômica para a política sexual você também teve dentro do que se chama de teologia da libertação e de análogos a teologia da libertação análogos revolucionários da teologia da libertação um deslocamento da pauta econômica para a pauta sexual certo uma teologia no caso a teologia da libertação deixou de ser uma teologia sociológica e isso vai ser uma teologia de gênero teologia de gênero teologia teologia que esse povo da companhia de Jesus americana partilha esse é o próprio principal inclusive padre James Allison eu não sei se ele é jesuísta mas ele é o mestre desse povo todo padre James Martin etc ele estudou no Brasil a teologia que nasceu em uma tese defendida por um padre inglês na Fáge da faculdade jesuísta de Belo Horizonte em que ele fazia esse deslocamento da teologia da libertação certo que vinha da questão da teologia econômica terceiro mundista para teologia que teologia LGBT certo tem um deslocamento desse papel ancillado da sociologia marxista para antropologia girardiana que é um negócio estranho porque a antropologia girardiana coloca os ritos e especialmente os ritos propiciatórios como sendo sempre a religião né e diga-se de passar e a enfatização do aspecto né sacrificial né do cristianismo e diga-se de passagem né tanto que René Girard foi quem organizou junto com Michel Deon certo o manifesto de intelectuais certo o abaixo da cidade de intelectuais pedindo a liberação da vice tridentina que foi no caso concedida pelo Bente XVI por um modo próprio sumor pontífico não se não me engano sumor pontífico acho não tenho certeza não tenho certeza agora certo depois eu olho no Google mas eu acho que foi mas quem organizou essa abaixo certo foi o próprio René Girard e eles querem né no caso eles também são contra o papel das liturgias do cristianismo a favor de você dessacralizar a liturgia católica ou seja é um samba não vou nem usar a expressão porque hoje é politicamente incorreto a expressão que eu ia usar aqui mas não tem nenhuma intenção ruim não mas enfim né isso aí que está acontecendo mostra o seguinte o Papa está cooptado por uma unidade de ação revolucionária coitado do Viganot coitado do Kardel do Kardel do Kardel não demitido a troca de nada né inclusive o Kardel Marx né que é o líder do caminho sinodal alemão e que foi altamente responsabilizado por casos certo de crimes contra crianças ele pediu renúncia e o Papa Francisco se negou a ser mandando continuar o seu trabalho ou seja você tem misericórdia demais para revolucionários e para quem não presta houve um padre esloveno padre Rupnik que é um artista que foi excomungado por abusos em contextos de práticas místico-sexuais ele foi excomungado o Papa Francisco mas era uma pessoa querida dentro da companhia de Jesus o Papa Francisco revogou a sua excomunhão e o trouxe para pregar para o sumo pontífice ou seja você tem alguns atos que apontam para uma direção de preservação da tradição mas muitos outros mais que apontam para uma agenda revolucionária certo claro que vejam só no Brasil quase que existe uma visão positiva hoje em dia do pontificado do Papa Francisco na Europa até muita gente da esquerda até muita gente ligada às agendas revolucionárias fala mal na Europa por exemplo certo e no caso se vocês forem ver bem o Francisco ele é um Papa que o lugar do mundo onde ele é mais respeitado hoje em dia talvez seja o Brasil no aspecto financeiro ele deixou a igreja católica em uma situação muito estranha porque no início ele combateu a máfia mas depois ele começou a apoiá-la inclusive perseguindo quem era contra ela e todo mundo sabe que essa máfia que tem dentro do Vaticano essa máfia de 10 mil de dinheiro é ligada ao setor americano da companhia de Jesus essa é uma coisa que é de comum conhecimento então o que me parece é o seguinte o Papa Francisco é um peru um eclesiástico nisso e Michael Jones que concorda com todas as coisas do Francisco e diga-se de passagem assim o Papa é um peru um eclesiástico é alguém que acredita que tudo se resolve à base da política etc toma lá da carne agora claro também tem coisas contra o Papa Francisco que também tem algumas críticas que são exageros né e que são exageros e que são de pessoas sem discernimento por exemplo esse arcebispo Viganon né que é esse homem é um julgo né assim que eu falei isso assim que esse cara apareceu já tinha dito isso aqui não sei o que quando esse cara apareceu eu vi o seguinte esse sujeito aí é um cara que tira tudo de blog de blog cedevacantista certo aí depois o Roberto tem que alguém que é um intelectual que eu não gosto muito acho que ele não gosto das coisas dele mas ele mostrou claramente provou claramente que o Viganon certo plagia grande parte das coisas dele de blog cedevacantistas certo o Viganon em grande parte as coisas que ele pega de fato são exatamente de blog cedevacantistas né o que é assim para alguém que doutor em direito canônio e em direito civil que foi núncio apostólico nos estados unidos e tudo que o cara fala é tirar de blog sim isso é vergonha isso é vergonha intelectual tem algumas pessoas que não podem ser levadas a sério esse Viganon aí é um caso desse história Viganon vários cedevacantistas agora não se pode também negar que esse pontificado foi computado por uma agenda revolucionária em algum momento no início isso não era claro o suficiente certo eu não sei se é porque ele foi cooptado depois ou se de fato os sinais já estavam ali né estavam jogados ali só não via quem não queria né eu acredito eu no caso certo na época defendi o papo francisco pelo princípio da benignidade hoje eu não faria isso se eu soubesse clarividentemente o que ocorreria no futuro embora talvez ele até tenha sido cooptado depois talvez ele o jesuíta já viu que ele tinha essa tendência peronizante aí foram se aproximando cooptaram o cara né é estranho você ver um latino-americano peronista que quando chega no caso do sul pontifício é dominado por americanos por norte-americanos isso é bizarro de fato pois é fundamentalmente é fundamentalmente isso um forte abraço a todos e até logo que quando